Mas isto é um remake que ele fez da música antiga, ou seja, ele já tinha uma música que era à estado instável com este beat Só que ele, pá, basicamente fez um remake da música Vamos ouvir Gosto bem deste beat, não é o que ela fez? Gosto bem, boy, deste beat Eu não sei como tu estás, o meu estado é instável Frágil sentimento como uma folha de papel Quando tu te vais, já penso no impensável Yeah, 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 yeah Baby, yeah, yeah Eu só espero que eu queiras mais Que as nossas ambições não sejam diferentes Muita minha cabeça já não sais Quero que sejas o futuro, se uma todo o presente Achando que é vivar a nossa história Cultivando a tua memória Dando-me razão perentória Que não te deixe capitória Seja satisfatória Segundo o estado, o meu estado é instável Frágil sentimento como uma folha de papel Quando tu te vais, já penso no impensável Yeah, 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 yeah Como é que é a morte? Estás fixe? Baby, yeah, yeah Por acaso curto boda esta música dele, mas é boda fixe E eu não sei, ah Dás-me cores que eu nunca imaginei, ah Dá-te flores que eu nunca imaginei dar E eu não sei o que se está a passar Ele falou disto no soundcheck Não era suposto, seres o meu encosto Mas sem ti por perto eu só vejo monstros Engraçado que hoje eu penso no oposto Nunca pensei que o meu terço fosses tu Não, não, não Ou tu vezes o quanto cada eu estou Não queria dizer com apaixonado Eu estou, mas Eu estou perdido Não sei como tu estás, o meu estado é instável Frágil sentimento como uma folha de papel Quando tu te vais, já penso no impensável Yeah, 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 yeah Baby, yeah, yeah É Esta música é uma da bacana por acaso, mas tem uma vibe muito fixe A música chama-se Draw I Am Estado Instável Eu não consigo inventar, mas me fazia tanta impressão Não ter a minha conta logada, meu Não é que eu não estou achando? Não é que eu não estou achando? Não é que eu estou achando?